E eu quero iniciar o nosso programa hoje, nessa sexta-feira, falando sobre caridade. A caridade é mais do que um simples gesto material, é uma prática de fraternidade que nos conecta com o Evangelho e com a verdadeira essência da humanidade. O Papa Francisco faz questão de enfatizar que a doação deve ser uma prática cotidiana que promove o crescimento espiritual e humano, abrindo nosso coração à partilha e ao amor. Além disso, a ajuda ao próximo fortalece laços e gera felicidade, criando um mundo mais justo e solidário. Sendo assim, somos convidados a refletir a doação não apenas como algo material, mas sobretudo como um gesto, um gesto concreto de amor a Deus e de amor ao irmão. Um gesto que tem como princípio a vida que se transforma e se edifica na base da unidade. Somos todos irmãos, somos uma família de amor. E essa família se une para celebrar a vida, para celebrar todas as obras de evangelização.